Tudo bom, pessoal? Hoje é feriado, dia do trabalho, aqui nos Estados Unidos, lógico. O meu pessoal todo veio trabalhar, eles se revezaram aqui, alguns ficaram meio período, outros ficaram outro meio período, o que me deixou muito feliz, porque eu não pedi nada para eles, foi uma livre e espontânea vontade de cada um deles, o que me deixa muito feliz, porque acaba demonstrando que a nossa equipe tem aí, as pessoas têm vontade de resultado. Isso traz um pouco daquela filosofia que eu tento colocar para as pessoas e demonstrar isso para as pessoas. A gente vai amadurecendo na vida da gente, a gente vai aprendendo uma série de coisas com erros e acertos e no meio disso a gente traz para dentro de si, ou tenta pelo menos trazer para dentro de si e mudar aquele ambiente no qual a gente se insere todos os dias, mostrando para as pessoas que algumas coisas são importantes, outras, às vezes, não são tão importantes, certo? Bom, antes de falar desse vídeo de hoje, que eu tenho certeza que vai fazer com que vocês pensem bastante nessa questão de avaliação de mercado, vai dar algum direcionamento para vocês aí, eu queria agradecer a revista Economia SA, a Economia SA é uma das revistas mais respeitadas de economia e mercado financeiro, eu fiquei muito honrado, eu falo para vocês, porque foi assim, essa aqui é a primeira edição da Economia SA que vai para fora do país, eles estão expandindo a revista, a atuação da revista para outros países, essa foi a primeira edição que foi para fora e nós fomos convidados para ser a capa da revista. Eu falo isso para muitas pessoas, quem não conseguiu ler, vale a pena dar uma lida, porque ela é a revista desse mês, eu acho que ela saiu agora no dia 15 de agosto. A gente trabalhou muito para chegar onde a gente chegou, às vezes a gente acaba incomodando uma ou outra pessoa e infelizmente essas pessoas que se sentem incomodadas, em vez delas trabalharem para conseguirem resultados, elas perdem o tempo delas tentando questionar, criticar, inventar coisas, dando uma tese conspiratória intergaláctica, mas a gente vive de resultado, eu acho que os nossos clientes vivem de resultado e a gente vê o resultado, não em fofoca, não em falação, mas em reconhecimento de mídias realmente importantes, de artigos, de jornalistas, de entidades, inclusive órgãos de classe, que são realmente importantes, que acabam analisando o trabalho da gente, vendo o resultado da gente, muitas vezes eu nem publico como foi a história dos rental communities, que foi um projeto meu, eu não publiquei isso, isso vazou na imprensa em Londres e acabou chegando no Brasil, então são coisas que a gente acaba trazendo, eu fico muito feliz, eu quero agradecer de coração por cada um que conhece, de verdade, conhece de verdade o nosso trabalho, que respeita o nosso trabalho, que acompanha o nosso trabalho e que direta ou indiretamente acaba absorvendo um pouquinho daquilo que a gente tenta passar para as pessoas, é lógico que não dá para passar tudo, mas a gente tenta trazer para vocês aqui um pouquinho de informação. Vamos lá, eu queria conversar com você, que hoje busca abrir a sua empresa, começar o seu negócio, em qualquer lugar do mundo, tá? Qualquer lugar do mundo, hoje eu vou falar para vocês aqui de comportamento de ser humano, é isso que eu quero que vocês entendam. Por muito tempo na minha vida, eu estudei neurolinguística, comportamento, atitudes, tendências e uma série de coisas. Percebi que muitas coisas tinham sentido, outras coisas não tinham sentido, fiz alguns cursos no Brasil, alguns cursos fora do Brasil e cheguei à conclusão de que existem alguns padrões. E quando a gente aprende a ler esse padrão, a gente começa a vender o que a gente quer. A ideia, o serviço, o produto, o projeto, o que for. A gente precisa enxergar o padrão da linguagem que a pessoa que está do outro lado está buscando. Eu percebi que as pessoas muitas vezes compram por duas razões, por necessidade ou por paixão. O resto, ela mesma sai fora daquilo, a menos que ela seja perdulária, consumista, é uma outra situação. Mas o ser humano normal, ele compra por duas situações, necessidade e paixão. Quando você compra uma coisa por necessidade, você olha preço. Normalmente. Quando você compra uma coisa por paixão, você não olha preço. Lembrem disso. Então você que tenta colocar o seu produto em algum lugar do mercado, do mundo, do Brasil, da sua cidade, da padaria da esquina, não importa. Lembra disso. Isso foi o que eu aprendi na minha vida. É assim que eu tento colocar os negócios que as pessoas fazem conosco. E a gente consegue, graças a Deus, ter um resultado positivo em cima de algumas situações, às vezes melhor em outras situações. coisas. Vamos lá. Eu divido em quatro os tipos de pessoas com as quais você vai lidar. A primeira é o fútil, é o ignorante. É o que meu pai chamava de novo rico. Ele ganhou dinheiro, não sabe o que fazer, está torrando. Ele achou que veio muito fácil, ele não aprendeu a reinvestir, ele acha que o dinheiro está vindo muito fácil e ele gasta. Por que que ele gasta? Ele gasta porque ele gasta. Simplesmente por gastar. Ele compra marcas que ele não conhece. Ele compra carro porque ele ouve dizer que a marca é boa. Ele compra relógio de marca porque ele ouve dizer que aquela marca... Ele viu no pulso de um jogador de futebol e quis colocar no pulso dele. Ele não conhece a história da marca. Ele não sabe porque ele gosta daquela marca. Ele não se identifica com aquela marca. Eu, por exemplo, eu não me identifico com o Rolex. Acho um relógio sensacional, muito legal. Um símbolo com certeza mundial. Mas eu não me identifico com a marca. Conheço a história da marca, conheço a história de outras marcas, eu não me identifico com a marca. Eu compro para mim o que eu me identifico. O que eu acho que tem dentro daquela história alguma coisa que me chama a atenção e que eu me identifique. E eu tento trazer isso para tudo na minha vida. Esse tipo de comprador é muito fácil você vender para ele. É você fazer uma pirotecnia no seu produto e você entrega o que ele quer. Certo? Você cria uma situação, pinta o produto, entrega para ele do jeito que ele quer. Ele vai comprar. Ponto. Certo? Esse comprador, geralmente, ele compra em razão de preço, não em razão de valor. Ele paga preço, perdão. Ele não paga valor. Ele não sabe qual o valor daquela marca. Ele não sabe qual é o seu valor. Ele vai contratar o seu serviço porque o vizinho disse que você é bom. Mas ele não conhece você. Ele não te respeita. Ele vai peitar você várias vezes. Ele vai querer discutir teses com você, mesmo que ele nunca tenha sentado em um banco de universidade para cursar a matéria da qual você é mestre, doutor ou o que for. Esse é o número um. Esse é o que eu chamo do fútil, o novo rico, o perdulário. Ele não sabe o valor do dinheiro. Ele sabe o preço. Vamos lá. O segundo é o depressivo. Eu chamo de depressivo. Porque é o tipo do perfil do consumidor que ele vê problema em tudo. Tudo. Ele acha um problema em tudo para desvalorizar você, o seu produto, o seu serviço, a sua qualificação profissional. Então, quando você conversa com esse tipo de pessoa, vocês que trabalham com comércio sabem bem disso. Você mostra para ele um telefone. Ele vai virar para você e falar assim, ah, mas está muito caro esse telefone. Porque sabe quanto eu tenho que trabalhar para pagar esse telefone? Você sabe que tem um outro telefone da marca X que custa menos do que esse e faz a mesma coisa. Você sabe que um amigo meu comprou esse telefone e deu problema. Ele não fazia ligação. O touch não estava muito legal, não estava com sensibilidade. Ele começa a procurar defeito em você. Ele fala, ah, mas você está me cobrando isso por um serviço? Você é contador? Você está cobrando isso por um serviço? Poxa, mas o contador da esquina cobra menos do que você. E ele está há dez anos a mais no mercado do que você. Ele não vê a sua estrutura, ele não vê a sua equipe, ele não vê o seu escritório, ele não vê a sua capacidade de oferecer um serviço diferente, a sua capacidade de oferecer um atendimento diferente, a sua capacidade de técnica, de estudo. O quanto você gastou na sua faculdade, o quanto você gastou na sua pós, no seu mestrado, no seu doutorado, na sua especialização. Quanto você gasta de estrutura para manter um site bacana, um site eficiente. Quanto você gasta de estagiário, de assessor, de consultoria, para você poder ter um conhecimento técnico bacana. Isso ele não vê. Então esse é um outro cliente que você vê. Ele vai também pagar preço, não valor. Nós temos o terceiro tipo, que é o inteligente. Ele conhece exatamente o que ele está comprando. Exatamente. E ele sabe o preço e o valor daquilo que ele está comprando. Então ele chega numa loja, ele fala, eu quero comprar um Mercedes S550 desta cor, com este banco, com estes acessórios. Na hora que você fala, esse carro custa 130 mil dólares, ele vai falar, ok, aqui está o meu cartão de crédito. Ele sabe o que ele está comprando, ele sabe o preço que ele está pagando. Esse é o melhor tipo de cliente para vocês focarem. É mais difícil você abordar esse tipo de cliente? É muito difícil. Porque primeiro, você tem que ter o mesmo conhecimento técnico ou maior do que ele. Você tem que conversar de igual para igual com ele, porque senão ele te acha burro. E aí ele não te contrata. Se ele, em algum momento, sentir variação na sua palavra, insegurança na sua postura, falta de conhecimento técnico daquilo que você está falando, ele vai falar, não estudou o suficiente. Não vale o que eu estou pagando. E não estamos falando de preço, estamos falando de valor. Isso é o que separa você dos demais. Você atingir o seu valor é o que separa você dos demais. E para você atingir valor, você precisa ter, primeiro, conhecimento técnico. Segundo, postura. Terceiro, você precisa saber se colocar no mesmo nível de conversa, de intelectual, de postura. A pessoa precisa olhar para você e sentir que ela está à vontade. Isso eu lembro uma vez, uma palestra que eu fui, e que o palestrante, eu não me lembro o nome dele, mas ele era um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele falou, olha, eu me sinto confortável quando eu entrego meu dinheiro na mão de um profissional e eu tenho certeza que o dinheiro que ele está recebendo de mim não vai fazer ele pensar em sair correndo com aquele dinheiro, porque ele tem muito mais a perder. Eu trouxe isso como exemplo na minha vida para muitas decisões minhas. Olha, essa pessoa tem um nível? Essa pessoa sabe falar? Quais são os termos técnicos que essa pessoa usa? Qual é o vocabulário que ela usa no dia a dia? Não é quando ela está com uma câmera na frente ou quando ela está com um cliente sentado. É no dia a dia. Qual é a postura do dia a dia daquela pessoa? Aquilo é ela. Lembrem disso. Quando vocês querem se projetar no mercado ou colocar um produto seu no mercado, aquele produto tem que ser constante. Não é na imagem. Ele parece um Big Mac. Falando um exemplo qualquer, a imagem do Big Mac ali na foto, ela tem que ser igualzinha à imagem do Big Mac que estão servindo para você. porque senão a pessoa olha e fala, não vale. É a diferença de preço que você pagou por aquele lanche e o valor que ele tem, que é aquilo que você fala, pô, paguei, estou recebendo uma coisa que tem valor sim. Certo? E o quarto tipo, e o último, é o invejoso. Ele compra por inveja. Ele compra porque ele viu o amigo dele comprando, então ele vai comprar igual. Não importa. Se o amigo dele tem uma caneta Mont Blanc, se ele tem uma Montegrappa, ele vai comprar o que o amigo comprou. O que o concorrente comprou, ele vai fazer igual, por inveja. Ele vai fazer igual porque ele quer copiar, porque ele não tem capacidade de ser melhor. Então ele vai fazer igual. Ele vai copiar igual. E se você tiver a estratégia de mercado de entender qual é o perfil de cada uma dessas pessoas que está entrando na sua loja, no seu escritório, na sua fábrica, na sua indústria, ou na hora que você está desenhando um business plan, você consegue convergir o seu planejamento de negócios para cada um desses tipos de clientes, com certeza absoluta, você vai ter um resultado positivo. Porque na verdade, indifere. se você souber respeitar cada um desses quatro tipos de clientes, você vai ter todos eles te respeitando, independentemente do que está querendo pagar, simplesmente um preço daquele que está reconhecendo o seu valor, daquele que sabe, cada um dos diplomas que você põe na sua parede, ele sabe quanto você pagou naquela escola, naquela universidade, naquele curso, naquele MBA, naquele mestrado, naquele doutorado. Ele sabe quanto ele pagou, quanto você pagou. Ele respeita isso. Ele sabe o seu custo de produção daquele produto. Ele sabe o que está pagando. Eu conversando com um amigo meu outro dia, ele me mostrou um relógio dele, um pateco Felipe, que ele pagou 60 mil dólares. E eu fiquei pensando comigo. Eu falei, poxa, você tem marcas muito boas de relógios, você não precisa gastar 60 mil dólares. E ele começou a me justificar porque aquele relógio custava 60 mil dólares. E na cabeça dele, aquele relógio vale 60 mil dólares. É isso que você precisa colocar na sua marca, no seu produto, no seu serviço. O valor para que seu cliente enxergue que você tem um resultado. O resultado que ele quer, o resultado que ele espera, o resultado que ele precisa. independentemente do cliente, todos buscam a mesma coisa, resultado. Nem sempre a gente vai chegar naquele resultado perfeito. Mas cabe a cada profissional se autoavaliar e tentar enxergar que o objetivo dele, a obrigação dele é buscar o melhor resultado para o cliente dele. Abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Música 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 Música